Bonjour Angels, voltei! Hoje vamos falar de cabelos de novo? Acho que eu tô na fase do cabelo, não, gente. Hoje vamos falar de cabelos, mas não é penteado, não é cabelo da moda, e sim nossos benditos cabelos brancos. É, o cabelo branco que a gente tem depois que passa dos 30, a gente tem que ter menos idade, mas depois que passa dos 30, normalmente, 35, 40, tem os benditos cabelos, benditos, malditos cabelos brancos, que incomodam muito a gente, principalmente as mulheres, né? Alguns homens retocam também, mas mulheres, muito mais. Alguns homens ficam mais charmosos, mais bonitos, as mulheres ficam velhas, né? É mais ou menos por aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aí, dê um joinha, e pra você que já tá aí na fila, meu amor, já dá um joinha de cara pra não esquecer, pra ajudar o canal a crescer, e vamos lá! Vem comigo! Os cabelos brancos que tanto incomodam as mulheres, principalmente as mulheres, alguns homens também, aparecem normalmente depois dos 30, 35, dependendo de cada um, dependendo da genética de cada um, dependendo do estresse de cada um, né? Mas a gente depois dos 35, tem gente que começa muito mais depois dos 35, tem gente que começa até com uns 25, 25, 20 e poucos anos, mas aí depende muito da genética da pessoa, eu acho. Não entendo muito disso, mas é mais ou menos isso. Conheço gente que tem 50 anos e tem poucos cabelos brancos. Mas isso também é por causa da... não sei, de toda... por causa de família, não sei, por causa de... não é estressada, não sei qual que é o problema dessa pessoa. Conheço uma. Minha tia. Minha tia, por exemplo, eu tenho uma tia, que ela só veio ter cabelo branco agora. Ela tem 50 e poucos anos, não sei, 51, 51... Ela começou a ter cabelo branco só agora. Mas ela tem a pele mais morena, cabelo mais escuro, ela é uma pessoa super tranquila, mora num lugar super tranquilo, então assim, ela não tem quase cabelo branco. Eu, por exemplo, já tive meu cabelo branco, acho, com uns 30 anos, eu acho. Pouquinho, mas dava pra arrancar com as pinças. Então, a princípio, eu arrancava com isso aqui, né? Tic, 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 ia tirando, tava numa boa, tranquilo. Depois eu passei pro tonalizante. Passava tonalizante no cabelo e aí cobria, né? E assim foi. Até que chegou o bom dito dia que eu tive que usar tintura, porque o negócio já tá empestado. A minha vida é uma vida... Tinha uma vida mais estressada, tinha um corre-corre, trabalho, filho... Então, isso também leva muito a você ter cabelos brancos precocemente, né? Claro que eu já tenho idade pra ter cabelo branco também, não é que eu não tenho. Mas, alguns fatores ajudam muito você ter cabelo branco, né? E hoje em dia, eu pinto meu cabelo de 15, 15 dias. Quer dizer, eu faço retoque da raiz de 15, 15 dias, tá? Pra, claro, na tonalidade do meu cabelo. E como eu uso luzes, então eu nunca chego com as luzes até a raiz do cabelo. Porque eu, como eu tenho que ficar retocando a raiz, se eu fizer luzes até aqui, daqui a 15 dias eu não tenho mais luzes aqui, então já saiu, né? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho que retocar de 15, 15 dias, porque o cabelo branco em mim tá uma belezura, meu. Tomou conta, tomou conta mesmo. A gente, o que a gente faz? A gente recorre ou pro tonalizante, ou pra tintura, ou pra pinça. Dependendo do grau de gravidade dos cabelos brancos que você tem. A gente vai começar... Tem gente que fala que não é bom arrancar com a pinça, né? Porque se você arranca um, cresce dois. Vai ver que é por isso que cresceu bastante em mim. Porque eu arrancava... Já no outro mês eu já tinha bastante. Então, pode ser que seja... Não sei se é mito, se é verdade. Se alguém souber disso, se é mito ou verdade. Se arranca um, nasce dois. Me fale aí no comentário. Mas, é... Eu, agora, tenho bastante cabelo branco. Assumo, sou uma... Eu sou uma mulher de cabelo branco assumida. Mas assumida, assim, entre aspas, né? Eu falo que eu tenho cabelo branco, mas eu não assumo ele. Porque eu não gosto. Simplesmente porque eu não gosto. Então, assim, eu acho que mulher de cabelo branco, ela envelhece muito. Homem de cabelo branco fica charmoso, né? Tem muito homem com cabelos grisalhos que são charmosos, são bonitos. Que é diferentemente da mulher. A mulher já... A gente já olha meio assim, torto, né? A gente fala assim mesmo, Nossa, ficou vovó. Fala, não me diga! Ou ficou mais velha, né? Então, assim, a gente vê esse lado da mulher que quando ela tem o cabelo branco, ela fica realmente mais velha. Mas tem umas mulheres, por exemplo, que ficam super bonitas de cabelo branco. Umas senhoras que, quando você tá mais senhoras, fica o cabelo mais branco, mas você dá uma platinada junto e fica bem legal, fica bem bonito. Vou até deixar umas fotos aí pra vocês verem, tá? Mas não é o meu caso, tá, gente? Meu caso é outro. Meu caso é que eu tenho cabelo escuro na raiz e aparecem esses malditos cabelo branco. E eles são infernais, porque eles são duros, são grossos. E é difícil de cobrir as criaturas, né? A gente sabe disso, você sabe disso, todo mundo sabe disso. Outra solução também pra vocês que eu vou mostrar agora, que eu acabei de comprar, e é uma salvação pra mim também, tá? Vou mostrar pra vocês já. Então, eu esses dias andando por aí nas lojas de cosméticos, nas coisas por aí, eu vi este produtinho aqui, ó. Deu pra ver? Gente, agora dá pra me fazer zooms. Zooms não, dá pra me mostrar o produto de perto, porque eu estou filmando com o meu celular novo. É... Bem aqui. Esse chama Magic Touch, da L'Oreal. O que que ele faz? Ele vai retocar a tua raiz express. Antes de você ter que pintar o cabelo, fazer retoque no cabeleireiro, fazer retoque, ou fazer retoque em casa, eu não sei como é que você faz. Aí, pra você prolongar um pouquinho essa história, você usa isso aqui. Tem pra todos os... Tem pra todas as cores de cabelo. Gente, eu achei o máximo isso, porque, assim, ele não deixa o teu cabelo sujo, tá? Não é que fica sujo o teu cabelo, ele fica sequinho. A hora que você passa, vou mostrar como se passa aí no vídeo, tá? E... Ele deixa sequinho. Eu passei já hoje, tá? Eu tô, porque eu tô pra retocar a minha raiz já, já tá na hora, já tem bastante cabelo branco já. Já cresceu, eu preciso retocar mesmo, porque eu dei uma festa pra ir. Essa semana eu não posso de cabelo branco, e então ele é assim, ó. Ele vem nesse potinho aqui, ele é tipo um aerosol, e ele vem com esse... Tá vendo? Com esse biquinho aqui, e aí você espirra no local do cabelo, pssss. E aquilo ali vai pintando os branquinhos na tonalidade do teu cabelo mesmo. E isso, pra mim, foi o máximo. Por quê? Porque às vezes eu tô... Eu mesmo retoco a minha raiz aqui, tá? Em casa. Eu não vou no salão pra retocar a raiz, porque senão haja dinheiro pra retocar, principalmente aqui, né? É mais caro. Então eu retoco eu mesma aqui. Então, de 15 em 15 dias. E ele dura como? Ele dura até a próxima lavagem. Quer dizer, a hora que você lavar, ele vai sair. E aí você retoca de novo. Mas assim, vale a pena? Vale. Porque o custo-benefício também vale a pena. Então ele não é caro, tá? Ele vende todas as lojas aqui de cosméticos. E tem tintura. Até em supermercado grande, eu já vi também. Então assim, é baratinho. É da L'Oreal. É bom. E eu gostei. E não é publicidade, tá, gente? Porque aqui no meu canal não tem isso. Porque meu canal é pequeno, então... Ninguém me manda nada aqui, principalmente do Brasil pra cá, né? Então é isso, gente. A dica é essa. Esse é um salva-vidas pra quem tá com aquele cabelo branco já brotando e não quer pintar o cabelo e quer esconder, tá? Durante a semana ou até prolongar pra uma próxima tintura, né? Então é isso, meus amores. A dica 10 de hoje é essa, tá? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.